Salve família, aqui é o VSM Gamer trazendo mais uma novidade a respeito do PS Vita A Sony sempre me surpreendendo, né pessoal? Acompanhe só o que a Sony acaba de lançar para o PS Vita para 2020, acompanhe aí pessoal Peggy Sixteen Acompanhe só o que a Sony acaba de ir embora E o que a Sony acaba de entrar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL